A CIDADE NO BRASIL 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 TAPO OS OVIDOS MAS CONSIGO ESCITAR SUA ROSA SÓ DE PENSAR QUE NUNCA MAIS EU VOU TE VER DOR, DOR, DOR Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que opõem É, vai na paz irmão fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar